e amanhã a gente vai viajar e sabe o que é nada não tem que ajeitar a mala ver a roupa que a roupa que a gente vai deixar tudo organizado é bem tomar banho é isso agora missão fechar as malas a toda vez ó é isso agora missão fechar as malas a todas as malas a todas as malas a todos E aí